Uma nova notícia sobre a Marvel saiu aí que pode denunciar mudanças internas no planejamento do estúdio Incluindo a substituição de Vingadores de Nashia Kang Conta aí o que você acha disso Abissúdio Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e meu gato não estava me deixando em paz Agora eu não vou deixar ele em paz Você não vai descer daqui Não vai Vai sim, pronto, vai embora Acabou de sair a notícia de um novo filme da Marvel aí Eu vou explicar essa história toda direitinha Quem que está falando isso é uma fonte confiável ou não Como isso pode afetar produções como Dinastia Kang Mas antes eu quero dar uma pincelada e uns outros rumores aí Mas de fontes bem confiáveis que nós já acompanhamos aqui no canal Sobre a invasão secreta Por exemplo, a My Time to Shine Hello Que tem uma porcentagem bem alta de acertos de informações de bastidores de filmes da Marvel Falou que antes da greve dos roteiristas e de atores Hugh Jackman como Wolverine Dava pra ter uma reunião com o Kevin Feige sobre o seu futuro no universo cinematográfico da Marvel Isso pode ter muito a ver com aquilo que a gente já teorizou aqui no canal Do tipo, depois de Deadpool 3, o Hugh Jackman poderia continuar ali no universo cinematográfico da Marvel Junto com o Deadpool, até Vingadores Guerras Secretas E agora mais recentemente, essa mesma informante falou que o Hugh Jackman iria oficialmente retornar como Wolverine nas Guerras Secretas Basicamente carimbando pra gente que ele seria o Wolverine que estaria presente em Guerras Secretas De fato, esse filme dos Vingadores que vai encerrar a saga do multiverso Seria um mega filme crossover com personagens de várias outras realidades, várias outras franquias assim Se reunindo pra dar uma grande despedida pra esse universo multiversal da Marvel Só que não só o Wolverine, tá? Porque outras fontes, outras duas fontes também bastante confiáveis Que já acertaram bastante Falaram que o Kevin Feige também estava negociando antes da greve com o Andrew Garfield Ou seja, o espetacular Homem-Aranha Pra ele participar de Vingadores Guerras Secretas Enfim, mais uma vez confirmando que Guerras Secretas, se tudo der certo, vai ser um filme grandioso, absurdo assim Sem dúvidas pra encerrar essa atual saga da Marvel com personagens de tudo que é realidade Eu quero reforçar aqui uma coisa que Apesar disso ser humor, não ser uma parada confirmada Essas fontes aqui, esses informantes São informantes que a gente acompanha há bastante tempo E tem um histórico já de acertar mais do que errar Por isso que é importante acompanhar aqui o canal Porque a gente não só acompanha a notícia, né? O que sai, como também acompanha quem publica essas paradas Que saem e consegue separar o joio do trigo, vamos dizer assim Quem tá dizendo groselha, besteira E quem tá dizendo coisas que, hum, isso é interessante Isso pode ser verdade Por isso que é importante você dar família loqueia, pô Então dá um tapa aí no botão de se inscrever Pra fazer parte da família E adoraria ter você aqui com a gente nos próximos vídeos E se você já é um loqueia, beijo lá A editora já tá reclamando que eu tô esquecendo de pedir pra se inscrever Mas, pô, tá aqui o pedido Principalmente eu não posso esquecer de mandar aquele beijo pro pessoal da família loqueia Agora, que Guerra Secreta seria um filme absurdo de crossovers Com personagens de realidades diferentes? Isso aí é chover no molhado É algo que a gente já teorizava, especulava, desconfiava há muito tempo Até porque Guerra Secreta nos quadrinhos É um baita crossover multiversal, assim Com diferentes realidades que se unem em uma só história Resumindo bastante, tá, eu tô Se você quiser saber como é a história de Dinastia Kang e de Guerras Secretas Tem vídeos sobre essas duas histórias aqui no canal Vou deixar o link aqui na descrição pra você assistir Mas eu quero chamar a atenção pro seguinte Mesmo durante a greve Continuaram saindo rumores de informações que o pessoal tava pegando dos bastidores de negociações Sobre Guerras Secretas Do que a Marvel estaria planejando pra Guerras Secretas Inclusive, talvez tenha chegado em você o rumor De que a Marvel poderia estar cogitando dividir Guerras Secretas em dois filmes Eu até comentei isso em um outro vídeo passado Entretanto, se reparou que tem nenhum, nenhum humor quase Falando sobre Dinastia Kang Sério, tem quase ninguém falando sobre Dinastia Kang As únicas coisas que mencionam Dinastia Kang Tem a ver com o Jonathan Majors Tipo, o Jonathan Majors vai continuar no universo cinematográfico da Marvel ou não? Porque afinal de contas, o ator tá envolvido em um problema judicial aí Que ainda precisa ser resolvido E isso talvez gere uma insegurança por parte da Marvel O que é um problema Já que Jonathan Majors é o Kang E pô, Kang tá no título desse filme dos Vingadores Dinastia Kang, pô Então esse silêncio sobre Dinastia Kang É muito, mas muito suspeito Pelo menos do meu ponto de vista E aí me vem essa notícia Sobre um terceiro filme de Doutor Estranho E vem da onde? Do site Cosmic Circles Esse é um site extremamente confiável em relação às suas fontes de bastidores aí Não é um gigante das notícias de Hollywood Tipo, The Hollywood Reporter e tal Mas quem acompanha aqui o canal já sabe Que esse site aí é feito por jornalistas de verdade Que confirmam bastante as fontes antes de publicarem alguma coisa E costumam publicar as informações quando de fato tem certeza E eles trazem detalhes Que nós vamos comentar já Porque são muito interessantes Sobre um filme de Doutor Estranho 3 Vamos lembrar que Doutor Estranho 3 Não foi um filme anunciado lá naquela linha do tempo De futuras produções da Marvel Lá quando a Marvel anunciou Vingadores de Dinastia Kang Então se a Marvel agora tá fazendo Doutor Estranho 3 Que não tava lá naquela época Talvez esteja fazendo Shang-Chi 2 também Que é um filme que já foi registrado E nós comentamos aqui O que vai acontecer com filmes como Dinastia Kang Que quase não teve atualizações Eu tenho uma hipótese pra isso E vai ficar muito claro quando a gente ver os detalhes Desse terceiro filme do Doutor Estranho Porque como o próprio site aqui diz Doutor Estranho 2 Multiverso da Loucura É um filme que dividiu muita gente, né? Vamos combinar Tem gente que gostou, tem gente que odiou Eu particularmente gostei de Multiverso da Loucura Eu entendo, eu entendo Teve aquele lance que desfez um pouco a história de Wandavision Repetiu o arco da Feiticeira Escarlate Porém, eu acho que como um filme isolado Foi um filme divertido Sim, os Illuminati foram um pouco decepcionantes Mas essa história ainda pode dar pano pra manga E assim como foi Vingadores Era de Ultron Lá atrás Eu acho que Multiverso da Loucura É um filme que pode crescer com um tempo Pode passar a ser valorizado no futuro, entende? Isso é inclusive uma coisa que eu já comentei muito aqui no canal Mas de todo modo O filme termina em um grande gancho, né? O Doutor Estranho desperta o terceiro olho E aparece a Cleia Interpretada pela Charlize Theron Avisando que ele causou uma incursão E levando ele através de um portal Que leva pra Dimensão das Trevas Vale dizer que a Dimensão das Trevas É a dimensão do Dormamo Que foi o vilão do primeiro filme do Doutor Estranho E nos quadrinhos a Cleia É parente do Dormamo Bom, depois que isso aconteceu A gente ainda não sabia Onde é que o Doutor Estranho iria aparecer de novo A desconfiança na época É que ele apareceria no filme dos Vingadores Só que segundo as novas informações Não é nada disso Aparentemente Segundo as fontes deles Essa história do Doutor Estranho Vai ser desenvolvida em Doutor Estranho 3 Que vai adaptar elementos Da fase dos quadrinhos Chamada Time Runs Out Ou Tempo Esgotado Como acredito que ficou a tradução aqui no Brasil E essa foi a fase dos quadrinhos da Marvel Que foi meio que prelúdio Para as Guerras Secretas de 2015 Foi um período das HQs Onde os personagens estavam lidando Com várias incursões acontecendo no multiverso Basicamente para tentar prevenir O fim do multiverso O que acabou que não deu certo O multiverso acabou E aí aconteceu a mega saga Guerras Secretas dos quadrinhos Pois bem, segundo o site O filme 3 do Doutor Estranho Continuaria exatamente Onde Multiverso da Loucura acabou Onde a Cleia foi encontrado O Doutor Estranho Para consertar uma incursão Que ele causou Incursão no universo cinematográfico Da Marvel Quando dois universos Se chocam Por causa de alguma perturbação E pelo que foi dito O Doutor Estranho Foi procurado Por uma organização multiversal Que se chama The Black Priests Ou Sacerdotes Negros Da qual a Cleia faz parte E a base dessa organização É dentro do espaço De dois universos destruídos Durante Multiverso da Loucura Foram nos dadas Algumas causas para isso Mas talvez Durante o terceiro filme Talvez possam surgir Alguns outros motivos Para incursões acontecerem Vai dizer que Os Sacerdotes Negros Existem nos quadrinhos Mas enfim Continuando Seria revelado Nesse terceiro filme Do Doutor Estranho Que o multiverso Está morrendo E a causa Dessa decadência Do multiverso São as várias incursões Que tem acontecendo E a mais recente Dessas incursões Teria sido A que o Doutor Estranho Causou Além disso O filme também Iria explorar Como o Doutor Estranho É uma ameaça Para o multiverso Uma coisa que Doutor Estranho 2 Chegou a abordar um pouco Aparentemente Será revelado Que o Doutor Estranho Será um ponto comum Na causa de incursões Ou seja Basicamente Um causador de incursões Pelo que deu para entender E seria o principal perigo Do conselho dos Kangs E aqui as coisas Ficam confusas Por quê? Também seria confirmado Que a razão Da decadência Do multiverso Seria também As incursões Causadas pelo Conselho dos Kangs Então ao mesmo tempo Que os Kangs São um perigo Para o multiverso O Doutor Estranho Também é um perigo Para os Kangs Então Doutor Estranho É perigo para todo mundo As fontes Aparentemente Também disseram Que o filme Vai servir como um prelúdio Para os futuros filmes Dos Vingadores Isso tudo Parece bem interessante Mas é aí Que eu quero chegar Vê como toda essa história De Doutor Estranho 3 Lidar com o tempo esgotado E incursões E Kang Como uma ameaça Para o multiverso Tudo isso parece muito Com uma história Que poderia ser A história de Dinastia Kang Eu comentei Em um vídeo anterior Aqui Que haviam saído Os títulos de produção Para Vingadores Dinastia Kang E Vingadores Guerras Secretas E como eram títulos De produções Muito parecidos Eram Apple Pie 1 E Apple Pie 2 Ou seja Torta de Maçã 1 Torta de Maçã 2 Indicando que Eram filmes Totalmente sequenciais Que provavelmente Seriam gravados juntos Mas e se E aqui é uma Total suposição minha E se Esses dois títulos De produção Não fossem Para Vingadores Dinastia Kang E sim Para as duas partes De Vingadores Guerras Secretas Isso justificaria Os dois títulos De produção Terem o mesmo nome Guerra Secretas Parte 1 Parte 2 Torta de Maçã Parte 1 Parte 2 Se você está achando estranho Esse lance De título de produção Torta de Maçã Que doideira é essa? Eu expliquei isso tudo No outro vídeo E porque que os estúdios Usam título de produção Assim É para disfarçar Tentar enganar Na hora das filmagens E tudo mais Mas está tudo explicado No outro vídeo Enfim A minha hipótese aqui Que pode estar certa Ou não É que talvez A Marvel Possa substituir O filme Vingadores Dinastia Kang Por esse novo filme O Doutor Estranho 3 Que serviria Ao mesmo propósito Quase Ou mesmo Que a Marvel Poderia estar planejando Esse filme Como uma contingência Sabe? Um plano B Por causa das questões judiciais Envolvendo Jonathan Majors Que é Enfim O próprio Kang Nos cinemas E aí eu sei O que você pode pensar Poxa Independente dessa mudança Dos filmes O Kang Ainda está lá no meio Ele ainda seria Um vilão Pois bem Mas a Marvel Poderia mudar o ator E eu estou aqui Totalmente especulando Nós não sabemos ainda Se o Jonathan Majors É inocente ou não Mas se Por acaso A Marvel mudasse Um ator Provavelmente Seria mais fácil Para ela Usar o personagem De Kang Como vilão de um filme Tendo um novo ator Ali Do que usar ele Como foco do filme Até no título Da produção Como era o caso De Vingadores Dinastia Kang De todo modo O site ainda Deixa claro O seguinte Que essas informações Sobre Doutor Estranho 3 Foram fornecidas Para eles Por fontes confiáveis Mas antes Da greve Dos roteiristas E dos atores Então pode ser Que quando a greve Acabar E os roteiristas Voltarem ao trabalho Esses planos aí Essas ideias Mudem Dentro da Marvel Studios Vou até aproveitar Aqui para comentar Que sem o talento E o trabalho E o esforço De roteiristas Competentes Nós não vamos ter De jeito nenhum Uma história boa Do universo cinematográfico Da Marvel Então a gente precisa Desses profissionais Sendo bem remunerados Valorizados Lá dentro dessas empresas Para que saia Uma história bacana Mas você concorda Com as coisas que eu falei? Comenta aí embaixo Vamos trocar uma ideia A respeito De repente Você observou Alguma coisa Que eu não pensei E isso aí é bem legal Para desenvolver Essas ideias aí Aqui do lado Tem outros vídeos Que você já pode assistir Muito obrigado Pela sua companhia Fenomenal Eu sou Miguel Loquia E a gente se vê Na próxima Tava Tava Vai ficar aqui Vai ficar aqui agora Tava 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 Tava